Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é André, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E vamos de fofoca, vamos meu povo, é fofoca boa, é fofoca compartilhada, gente A Natura está arrasando nas promoções, gente Tá uma loucura, a gente fica como? Querendo comprar tudo, fazer backup de tudo, enfim E olha o perfume que entrou, gente, na promoção Que tão uma loucura, a gente aproveita pra adquirir de vocês antes que acabe Nada mais, nada menos que o Ilia Completa, sim, gente, o Ilia Completa está na promoção lá no meu espaço digital Vou deixar aqui abaixo o link clicável, tá, gente, do meu espaço digital Tanto fixado nos comentários e na descrição do vídeo e os cupons ativos do momento, tá, gente? E olha o preço que ele está saindo Chupa essa manga, meu povo Chupa, chupa, que tá, tá barado demais Eu tô vendendo ele que nem água, a gente vai acabar Aproveitem, de R$159,90 por R$67,92 Ilia, gente, por R$67,92, é difícil, hein? Aproveitem, se vocês gostam dele, tá Eu vou falar um pouquinho sobre ele Ele foi lançado esse ano, então ele é um floral aquoso intenso Então na saída tem a bergamota, mandarina, pimenta rosa, pataqueira No coração, jasmin, paramela, rosa, peônia, flor de laranjeira E no fundo, cedo, âmbar, patchouli, sândalo, musk e vanila, tá, gente? Ah, André, ele é aquoso, tem cheiro de... De clara de ovo, né? Fica aquele cheiro lá, gente, esqueci o nome da nota lá Que tem em alguns caiaques Que vocês falam, ah, não gosto, tem cheiro de ovo Gente, me deu branco porque... Gente, tá uma loucura aqui Esqueci, esqueci Não, gente Ele abre bem cítrico aí da bergamota Depois ele vai ficando a floralidade, tá, gente? Se sente a rosa, o jasmin, a flor de laranjeira Ele é um perfume fresco Um perfume aí que vocês podem usar em qualquer ocasião Ele é bem potente, tá, gente? Na minha pele ele projeta duas horas Fica umas oito horas E ele é tudo de bão Mais um pouco Então ele não fica aquele cheiro daquela nota Esqueci o nome da nota, gente Me fugiu Calone Isso, se você... Já tô derrubando tudo aqui Já quebrei o Ilia Pra quem não viu, eu quebrei meu Ilia flor de laranjeira Mas já pedi o meu que tava na promoção Agora tá esgotado, gente Não sei se ainda tem o Ilia flor de laranjeira Mas dá uma verificada aí No meu espaço de tal Se pra região de vocês está Mas eu também tava numa promoção boa Enfim, já adquiri o meu Então, tô tomando cuidado Ilia completa Maravigold, gente Vale muito, muito a pena, gente Muito, muito bom Muito, muito Eu gosto bastante Então ele não tem essa nota de calone Mas você fala que ele é um floral aquoso, tá? Ele não tem Essa nota de calone, tá? Ele é esse cítrico Bem mais floral Fresco Ai, gente Ele é bom demais Bom demais Então aproveitem pra adquirir o de vocês Então é isso, meus amores Sofoca boa É foco compartilhada Se você não é assim no canal Se inscreve Ativa o sininho Pra receber todas as novidades Aqui no canal E compartilha esse grupo Aí do zap zap Dos amigos Das amigas Pra me ajudar a divulgar Tá, gente? Pra todo mundo saber Essa fofoca boa Quanto que tá saindo cilia Tá isso, meu povo Um grande beijo No coraçãozinho De todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, gente